Oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom pessoal, hoje é sábado à noite, tá? Acabou de anoitecer, acho que aí umas 6 horas da noite já. E gente, eu vou adiantar aqui o almoço de domingo, tá? Esse vlog pessoal é, eu vou mostrar pra vocês, eu adiantando aqui o almoço de domingo. Eu gosto muito de adiantar o almoço de domingo, porque amanhã a gente quer acordar um pouquinho mais tarde, aí fica mais assossegado, né gente? Então eu gosto muito de adiantar esse almoço de domingo. E aí gente, eu vou colocar aqui no fogo esse feijãozinho aqui preto, olha gente que lindo esse feijão, ó. Ele é muito bom, feijão preto. Ele já, praticamente gente, esse feijão ele é limpo, ó, ele é selection, ó, ele é dessa marca aqui, ó, muito boa. E gente, ele não precisa nem você escolher, tá? Ele já vem super limpinho. E eu vou colocar ele pra cozinhar, ele é rapidinho, 20, 25 minutos ele tá cozido. E vou colocar pessoal, um pedacinho de bacon, tá? E gente, aqui eu já coloquei umas folhazinhas pra lavar, tá? Gente, eu já botei aqui, ó, o feijão, o bacon, botei uma folhinha de louro. Gente, eu não coloquei sal, porque o bacon tem sal, né? Aí quando ele cozinhar, eu vou experimentar pra ver se ele tá com sal. Se ele tiver com pouco sal, aí eu adiciono mais um pouco de sal a gosto. Então eu vou lá colocar esse feijão aqui no fogo pra gente continuar aqui a nossa, fazer o nosso almoço de domingo adiantado. E aí 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 Se inscreva no canal. Eu vou fazer o macarrãozinho, aí aqui eu botei a água, ó. E, gente, eu vou fazer o temperinho dele nessa panela aqui, que eu fiz a carne moída, ó. Olha como ficou delicioso essa coisinha, gente, é... como é que diz? Esse gratinatozinho ali eu vou usar pra fazer o tempero do macarrão. Então, ó, aí eu já botei a água aqui, o refogadinho de chuchu e quiabo já tá terminando de cozinhar. O feijão tá ali ainda, ó. E aí, pessoal, eu vou aqui continuar a fazer o macarrãozinho e o arroz. Gente, surpresa, eu não tenho macarrão aqui na minha dispensa. Eu só encontrei essa massa de lasanha, ó. Vou fazer com ele mesmo, gente, um macarrãozinho simples. Como eu tô sem o macarrão na minha dispensa, eu vou fazer com essa massa de lasanha mesmo. Tá, beleza. É, é a mesma coisa, né, pessoal? É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Até você, gente, um... Até você, gente, um... Até você, gente, um... Lay down your weapons, I'll do the same. Let us just for a minute Play off the stupid game. I'll be your safe house I'll face your fears Promise you will do better Lay down your weapons Lay down your weapons Lay down your weapons, dear Sun is setting fast now Soon we're out of life Soon this might turn into Yet another fight Yet another fight Still I think we've untied Quite a few of these Knots and tangled ribbons Knots and tangled ribbons Put our minds at ease I'm a pain I'm a pain, I know Tearing things to bits and pieces Tearing things to bits and pieces Let us just for a minute Let us just for a minute Lay off the stupid game Lay off the stupid game I'll be your safe house I'll face your fears I'll face your fears Promise you will do better Lay down your weapons Lay down your weapons, dear By the road With an ache in my head In the wrong side of town Left you sleeping alone in your bed I guess I did let you down Then I wake up staying And out too late Trying to start over new What I wanted to be Never came to me I've lost my way to you I remember the words that you said When I pledged you my time You would never get out of my head You would always be mine And I wake up staying And out too late Trying to start over new What I wanted to be Never came to me I've lost my way to you In the right We went up… I'm not happy Tchau. 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 Pessoal, terminei, tá vendo? Olha aqui o macarrãozinho, ó. Gente, aqui o arroz. O refogadinho. Opa, peraí. Tá vendo o refogadinho? De quiabo e chuchu. E eu deixo ele bem sequinho, ó, pessoal. Bem sequinho. Eu gosto dele bem sequinho. E aqui, pessoal, o feijãozinho delicioso. Tá muito bom. Ele tá com bacon. Gente, olha aqui o bolo de chocolate como ficou. Fiz uma calda. E coloquei uns pinguinhos de chocolate em cima, ó. Ficou muito gostosinho. E lindo, né, pessoal? Então, gente, amanhã eu vou colocar aqui no meu pratinho a minha comidinha. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou esse almoço, tá bom? Eu já tô mostrando, né, já, que eu terminei. Gente, já são mais ou menos... Pessoal, já são mais ou menos umas 11 horas da noite. Já vai dar meia-noite, já. Eu já adiantei aqui. Amanhã esse almoço, amanhã esse fresquinho. É só esquentar e comer. Aí, pessoal, amanhã eu mostro pra vocês a mistura, tá? Então é isso. Até lá, tá, minha gente? Eu já vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.